Mostrando aqui para vocês esse Tassel Loafer de cor artesanal verde, um verde um pouco mais escuro. O pessoal pergunta, puxa, mas por que vocês fazem um sapato na cor verde? Vou explicar, vou pegar aqui o sapato aqui na lateral para vocês conhecerem um pouco mais. A cor verde está muito em evidência na Europa, especialmente na Itália. Esse sapato está se usando muito com calça azul marinho e cinza grafite. É uma cor extremamente elegante porque é um verde mais escuro, então é um verde discreto. E fazemos artesanalmente aqui em nossa fábrica. Eu estou filmando aqui em cima da pele que compramos sem acabamento, para vocês terem uma ideia. E fazemos essa cor artesanal aqui. Mostrar a lateral aqui do sapato, para vocês conhecerem. Ele tem solado 100% couro. E é um modelo bem detalhado, com dois pingentes pendurados, uma costura feita manualmente. Enfim, é um sapato muito interessante. E é um modelo bem detalhado, com dois pingentes pendurados, 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 com dois pingentes